É a falta de gás de cozinha. Me conta, minha amiga, como é que tá o gás aí na sua casa? O botijão tá chegando ao fim? Precisou procurar aí nos últimos dias? Teve dificuldade pra encontrar? Vitor Moretti tem uma revenda de Arassatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Todos os produtos que estão em falta, né Vitor? Gás de cozinha que mais tem demorado pra ser distribuído aqui na região. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. É isso mesmo, viu? Tá demorando muito pra chegar. Nesse depósito aqui, por exemplo, chegavam 80 botijões por dia. E agora caiu pela metade, apenas 40. E a procura tá lá em cima. E vocês podem estar se perguntando, mas Vitor, tem muito botijão aqui atrás de você? E lá no fundo tem até um caminhão cheio de botijão. Botijão tem, mas falta o gás. Tanto que nesse depósito aqui de Arassatuba, o proprietário tá fazendo uma listinha de espera. Já são 50 pessoas aguardando. Então o caminhão descarrega o que tem e já sai pra distribuir pras casas. E olha, enquanto nós estávamos aqui aguardando a entrada ao vivo, um outro caminhão chegou e descarregou esse gás aqui, ó. Em cilindro. Só que não ajuda muito a população porque esse gás, ele é destinado aos restaurantes. E a gente sabe que durante essa greve, muita gente se aproveita e coloca o preço lá em cima. Aqui, por exemplo, nesse depósito, o botijão é vendido a R$ 65. Tá dentro do nível. Mas a gente sabe que os aproveitadores, eles acabam subindo até R$ 200, R$ 300 o botijão. Por isso o Procon alerta pra denúncia. Quem quiser fazer uma denúncia, se sentir lesado, deve acessar o site procon.sp.gov.br. E, Casagrande, a situação aqui deve ser, deve ser normalizada até quarta-feira. Vamos esperar pra ver, Casagrande. Essa é a expectativa, né? Em outras cidades da região, os problemas se repetem, a falta de gás que tem dificultado a vida de muita gente. E esse caso que o Vitor pontuou é muito semelhante ao que nós mostramos na semana passada em Rio Preto. História bem parecida. Chegam alguns botijões, grande parte deles que vem ou de Paulínia ou então de Ribeirão Preto, o que acontece? Não dá pra atender toda a demanda. Tem outro lado. Muitas pessoas que ficam preocupadas e acabam ali querendo estocar um segundo gás, um gás reserva, contando com essa falta, o que acaba dificultando toda essa reposição. Sorte mesmo, Vitor, tem quem trabalha com gás encanado em casa, né? Algumas cidades da região já contam aí com a distribuição da gás brasileira, que não está sendo afetada por conta disso. Apenas quem busca o botijão de gás. É esperar pra ver. Primeiro foi o combustível que causou todo aquele fuzuê, agora a reposição já começou a se normalizar e agora, como o Vitor está pontuando a questão do gás de cozinha, ainda deve demorar pelo menos mais dois dias aí pela frente. Vamos esperar, Vitor. Obrigado pelas informações ao vivo. Obrigado por assistir.